Existe só um jardineiro que chora Ao ver cair do seu jardim uma flor Aquela que tanto zelou com carinho Agora lhe provo usar sua lacrima de dor Durante tanto tempo fostes tão bela Possuí eu perfumido mais pelo amor Por que deixaste este vento do mundo Tiraste você do jardim do Senhor? Tchau Tchau